Oi gente, bora conferir esse antes e depois que ficou incrível. Me chamo Kelly Oliveira. Desenvolvi a técnica delicata em 2018 e desde então eu venho ensinando para centenas, aliás, milhares de profissionais. Muitos profissionais mega qualificados já fizeram o curso comigo e hoje em dia colocam em prática e vêm ensinando também para os seus alunos. É muito gratificante saber que profissionais tão qualificados estão usando essa técnica e estão passando adiante. Se você tem o interesse em aprender essa técnica comigo, vai ser um grande prazer te ensinar. Olha que incrível que fica esse resultado. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem o link para os meus cursos. Se você quer aprender comigo, vai ser um grande prazer te ensinar tudo o que eu sei. Os cursos são apenas online.